Telescópio Espacial Kelps revela balé cósmico de etoplanetas pela primeira vez há cerca de 200 anos-luz na Terra. O Telescópio Espacial Kelps da Agência Espacial Europeia, a ESA, revelou pela primeira vez o balé cósmico de 5 etoplanetas, cujas diferenças de densidade questionam as teorias de formação desses corpos siderais, segundo estudos mais recentes. Há cerca de 200 anos-luz de distância da Terra, esses 5 etoplanetas estão em ressonância orbital com precisão cronométrica em torno de sua estrela-mãe, batizada de TOI 178. A ressonância implica uma razão de números inteiros entre as órbitas de dois ou mais corpos. No nosso Sistema Solar, enquanto o satélite Io de Júpiter completa 4 órbitas ao redor do planeta, Europa completa exatamente 2 e Ganímedes 1. Esta ressonância entre as três luas jupiterianas foi descoberta pelo astrônomo Pierre-Simon Laplace no final do século XVIII. No Sistema TOI 178 existem 5 planetas em ressonância 20, 10, 6, 4, 3. Ou seja, enquanto o primeiro cumpre 20 órbitas, o segundo realiza 10, o terceiro 6, o quarto 4 e o quinto 3. Essa animação ilustra bem o fenômeno. As observações continuarão graças ao KEOPS, o telescópio da ESA lançado no final de 2019 para estudar novos exoplanetas. O Sistema TOI 178 tem a vantagem de ser suficientemente brilhante e alguns desses planetas são grandes o suficiente para estudar suas atmosferas da Terra e do espaço. O objetivo é entender melhor como os sistemas planetários se formam e talvez detectar exoplanetas que são parecidos com a Terra. E é isso aí, gente. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem e enviem sugestões. Paz e muita luz para todos. Paz e muita luz para todos.